Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, a sua casa Bredas Informática, competência e tecnologia serviço de sua empresa Colégio Esmeraldas, onde o amor é fundamental Edifício Center 4, atendendo as necessidades do mercado corporativo Tecno Plus, do seu jeito, onde você estiver Mimos Presentes, seu presente está aqui Alegro Kids, agindo sua festa e nós garantimos a diversão Wido Logos, aqui você investe menos e recebe mais Meg Eletronics, protegendo suas conquistas A mulher brasileira é uma das que mais empreendem no mundo Cerca de 10,3 milhões são proprietárias de empresas E já representam 49,3% dos empreendedores no país Para reconhecer estas empreendedoras de sucesso O Sebrae promove o Prêmio Mulher de Negócios Em Marília, o Sebrae realizou uma palestra para promover o Prêmio O evento contou com as presenças de Ida Françoso de Souza Ex-diretora do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema E da empresária Florentina Zanoni Quera Vencedora da edição estadual do Prêmio em 2011 Eu estou aqui hoje para passar para as mulheres Que elas devem investir em busca do Prêmio Mulher de Negócio Porque a mulher é capaz E eu estou aqui para mostrar que eu fui capaz E com tudo isso a minha empresa só teve um crescimento maior E eu também como realização pessoal e profissional Foi muito gratificante E as pessoas vêm agradecer em reconhecimento ao meu trabalho E eu sinto bastante realizada Então eu acho que a mulher deve sim ir em busca desse prêmio E da sua valorização como mulher Na verdade eu vou passar a minha experiência Como ex-vereadora, ex-prefeita, ex-diretora de um consórcio de municípios Na área do empreendedorismo Não é um empreendedorismo na área comercial Mas eu acho como um todo Eu acho que a mulher tem que estar motivada Porque ela tem preparo, ela pode Eu acho que todas nós mulheres devemos dar a nossa contribuição No mercado de trabalho, na administração pública Eu acho que em todos os setores Nesta edição, a novidade é a criação da categoria Destinada a empreendedoras individuais Com renda anual máxima de 60 mil reais A novidade é a categoria do empreendedor individual Então a empreendedora individual Que constituiu a sua empresa em março de 2011 Ela pode estar participando do prêmio Fazendo a sua inscrição E contando a sua história Como um caso de sucesso E de exemplo para as mulheres Na questão do empreendedorismo No prêmio Cebraia Mulher de Negócios Para essa edição 2012 As interessadas deverão preencher um formulário Contando a trajetória percorrida no mundo empresarial As ganhadoras da etapa estadual Concorrerão a troféu Certificado selo da premiação Em um curso de gestão Elas ainda irão disputar a etapa nacional em Brasília Quem pode participar? Mulheres acima de 18 anos Que sejam empresárias Que estejam na constituição dessa empresa No caso, sendo uma das sócias da empresa Praticamente metade dos negócios É administrada por mulheres E a tendência aponta que este número Aumente ainda mais 49,3 são mulheres empreendedores Então de um universo de 21 milhões de empreendedores Praticamente 10 milhões,4 são mulheres Que estão empreendendo, abrindo seu negócio E mantendo aí a atividade econômica No caso do Brasil Mulher é mais arrojada Eu acho que ela é mais corajosa Eu acho que ela avança mais E se ela não vai sozinha Ela é uma excelente companheira Para o esposo ou para o sócio Que está junto com ela Eu acho que nós estamos indo bem A mulher é capaz E ela, tanto quanto o homem Ela pode ir em busca do seu ideal Ela tem que fazer o planejamento Do seu objetivo O que ela quer E isso ela pode ajudar Muitas pessoas Dando emprego Que nós mesmo temos lá Nós começamos com Um, dois funcionários Depois fomos para cinco Hoje nós estamos com 15 funcionários Então esses 15 funcionários São pessoas que dependem desse emprego E nós dependemos deles Porque ninguém cresce sozinho E a gente tem como uma família Ali quando eles precisam A gente conversa A gente está aberto para eles A hora que eles precisam De uma oportunidade De uma melhoria Ou de qualquer ajuda Então a nossa firma A gente é considerada uma família E assim Eu fico feliz Assim Poder contar com eles E eles também Tenho certeza que ficam felizes Que a hora que precisar Pode contar com a gente também E são 17 São 15 Mais 17 funcionários Assim que pode Estar gerando O emprego Ajudando pessoas E essa é uma realização Qual o prazo de inscrição? O prazo de inscrição do prêmio É até o dia 31 de agosto E as mulheres que tiverem interesse Em participar do prêmio O escritório regional de Marília E unidades do SEBRAE No estado de São Paulo Estão à disposição O nosso telefone No escritório regional de Marília É o 14 34 22 51 11 A seguir visão de mercado estreia Quadro empreendedor de sucesso Ele possui duas fechaduras internas Com acesso difícil Qual dentro é acionado Um ferro de meia polegada Num furo muito justo Visão de mercado com Rogério Cabral Apoio Garcia Flores e Decorações MM Centro de Embelezamento Automotivo Ruberley Rocha Contábil Tecnoprint Tecnologia em recargas Quality Hotel São Vale O que você precisa No lugar que você quer Salão de beleza e estética Marla do Quine Música 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 Música